Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e hoje vamos falar a respeito de 3 criptomoedas que vão sobreviver ao mercado como um todo e que talvez seja interessante você colocar na balança se vale a pena fazer a aquisição da moeda ou não. Eu particularmente penso que as 3 valem muito a pena, uma dessas 3 ainda bem mais a pena. E a questão é que a gente está falando aqui das chamadas Ethereum Killer, moedas que foram feitas, foram desenvolvidas para substituir o Ethereum. Só que a maior parte do que a gente vê por aí é só um copia-cola do Ethereum e adiciona uma outra função e no fim das contas fala nossa, essa moeda aqui é muito melhor. Então vamos falar a respeito dessas 3 moedas. E lembrando que as 3 elas estão listadas na CoinEx. E por que você está falando da CoinEx, Marcos? Porque a gente sabe que a Binance está entrando aqui no Brasil, pessoal, e por conta disso muitas pessoas se sentem desconfortáveis com a questão dos dados sendo repassados para a Receita Federal. Não estou falando assim que você deve sonegar imposto, não é isso que eu estou falando. Só que muita gente não se sente confortável com a situação. Então, uma das alternativas que eu passo aqui para vocês é a utilização da CoinEx. Ela, embora tenha em português brasileiro, o site dela, aliás, o site funciona em português, na verdade não é português brasileiro, mas o site funciona em português. Então, por consequência, fica mais fácil da gente trabalhar. Ela tem aí mais de 500 pares para a gente operar, tem volume suficiente para você trabalhar sem dor de cabeça. O KYC é só acima de 10 mil dólares por dia, tá? Então você pode sacar em um dia 10 mil dólares e eles não vão pedir KYC de você. E eu penso que é uma corretora bem segura também, tá? E essas três moedas que eu vou citar, elas estão listadas aqui na CoinEx também, tá? Então a primeira moeda que a gente vai falar é a respeito da Solana, tá? A Solana, a gente sabe que ela teve um crescimento estratosférico, rápido, gigantesco e muito disso tudo realmente é o mérito da Solana, só que ainda assim existe muito ruído, tá? Eu penso que vale a pena você rodar Solana hoje em dia, porque tem muita gente que já comprou a moeda e o cara não vai largar o osso, tá? E isso diz muito a respeito do mercado financeiro. Então quando a gente pega... E por que você está colocando tanta ressalva assim em torno da Solana, Marcos? Eu coloco por quê? A gente vê que a Solana, ela todo dia praticamente, ela sofreu um hack na rede não hacks que as pessoas roubaram o dinheiro da Solana especificamente ou quebraram a segurança de uma carteira mas a questão é que a rede sofreu vários ataques de DOS e daí toda vez provoca toda aquela lentidão a lentidão no servidor, enfim isso provoca sim uma variação de preço, né? Todo mundo fica apavorado no momento que a coisa está acontecendo no momento que o ataque acontece e houve um pouco de falta de transparência em torno da galera da Solana sobre esse assunto, né? Que fez com que me deixasse pé atrás, tá? Hoje eu tenho menos de 1% aí do meu capital em Solana mas eu penso que vale muito a pena dentre essas Ethereum Killer, vale muito a pena Depois temos a Cosmos, Atom deixa eu até mostrar aqui pra vocês, né? A gente tem, então, a Solana, tá? Aqui na CoinEx, tá? Você vindo aqui em Ativos, Cont Spot Aqui, ó, se não me engano eu não tenho Solana aqui na CoinEx, tá? Isso daí só tem na carteira A próxima moeda é a Atom Cosmos, tá? Essa moeda também é listada aqui Daí pra você achar, ah, tá? Eu tinha colocado um filtro aqui Pra esconder os pequenos saldos Tá? Então, você pode colocar aqui na busca Por exemplo, Atom Daí você vem aqui, ó, transação E você vê que tem Atom, USDT, USDC e BTC, por exemplo Daí você clica aqui e pode fazer a operação normalmente Isso também vai funcionar com a Solana, tá? Mesmo caso, você vai aqui em Ativos Transação E você pode fazer as operações em Solana E a terceira moeda Eu deixei por último Porque é uma das que eu acredito que tem Uma maior projeção mesmo de valorização Que tem um potencial gigantesco Eu não escondo isso Que é a Avax, tá? Eu tenho um pouquinho aqui de Avax A maior parte do meu Avax Tá em hold na carteira nativa Tem só uma merrequinha aqui Mas Avalanche é uma das moedas que Eu vejo que tem uma projeção gigantesca Isso porque ela tem um conjunto de É uma obra como um todo Que foi feita por profissionais Extremamente qualificados, né? O CEO da Avalabs Você começa a ver o currículo do cara Você fala assim Mano, eu não acredito Esse cara aqui dedicou a vida dele Ao estudo científico Né? Você Você tem A community Da Enfim A comunidade da Avalanche Não vou saber falar o nome em inglês Que você vê todas as ações que estão acontecendo em relação a Avalanche Você faz seu cadastro lá E você pode até realizar algumas ações dentro da própria plataforma Para ganhar dinheiro De repente eles querem divulgar A Avalanche vai ser listada na corretora X Eles vão lá Eles vão lá Publicam isso E se você só compartilhar Você só Curtir ou comentar Enfim Você recebe um dinheiro por isso Tá? E claro que isso daí vai depender do Do seu engajamento Que você Tiver no Twitter E tudo mais Mas no fim das contas Eu acho isso daí bem positivo E a gente não vê muito disso Na Na comunidade Hoje em dia Nós temos também A Avalanche Que é uma plataforma De lançamentos Que a Avalanche Trabalha Enfim Né? São muitos projetos Bem interessantes Em torno dessa moeda Que fazem com que Hoje eu tenha 10% de todo o meu capital Em Avalanche Porque eu acredito Que é um projeto fantástico Acredito que é algo Fenomenal É E até injusto A gente chamar A Avalanche A Avax De Ethereum Killer Né? Porque poxa vida Eu penso que uma Ethereum Killer É Uma moeda que vai lá Dá um Ctrl C Ctrl V No Ethereum Mesmo que mude Algumas coisas Enfim Mas visa Substituir o Ethereum Já Avalanche Tá em um patamar Que tá muito Além de tudo isso Bom Então essas são As três moedas Atom Cosmos Avalanche Avax E Sol Solana Todas elas listadas Aqui na CoinEx E também Nas maiores corretoras De criptomoedas Do mundo Então é isso pessoal Muito obrigado Por ter assistido Espero que o material Tenha sido útil E até mais